Atenção, foi dado a partida, partida boa. Atenção, foi dado a partida, partida boa. Na ponta, o gondoleiro tem 2 e 3, cobre vantagem, vai avançando, Mimpe com Orson na luta pela segunda. E o gondoleiro, o ponteiro tem 2 e 3 e 4 lá por dentro, comandante Rodrigo Orson aberto por fora, lutam pela segunda. Na ponta, o gondoleiro tem 3 e 4 e 5, cá por fora vai avançando, Orson tomou a segunda. E o gondoleiro, eu vou falar, hein, vão pegar só na ducha, com 2 e 3 e 4, cá por fora, Orson corre em segundo. O gondoleiro, o ponteiro, Orson em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para o gondoleiro. Segundo para Orson, depois comandante Rodrigo, Mimpe, incorrigible e os demais. Anunciamos a vitória para o gondoleiro.